Pessoal, tudo bem gente? Como vocês estão? Olha, mais uma vez aqui na minha cozinha E hoje eu vou preparar, assim, algo simples, mas muito delicioso Algo que eu tô com muita vontade de comer Quando eu tô desse jeito assim, eu prefiro Saio procurando essas coisinhas simples, mas gostosas, né? Que tenha um salzinho Então, assim, tem gente que quando corre muito, trabalha muito Eu sei se aperreia, abre o apetite, né? E sai comendo tudo Eu sou o contrário Se eu trabalho muito, se eu me aperreio, então me falta o apetite Eu não sei vocês como é aí Eu sou dessa forma Então, eu tô num momento agora que meu apetite sumiu Tá entendendo? Aí saio procurando essas coisinhas simples Mas que é o que dá vontade de você comer Então, eu corro pra o pirão de ovo, como eu já mostrei Mas hoje eu vou fazer um escaldado de peixe bacalhau Quem já comeu é bem simples Mas, gente, fica assim, divino, viu? Principalmente você que tá com falta de apetite Então, olha só Aqui eu já escaldei O peixe bacalhau Ele não é o bacalhau mesmo Esse é peixe bacalhau Tem uma diferença, né? O bacalhau, ele é um peixe mais grosso Tem mais carne E o peixe bacalhau, ele é um peixe mais fino Eu não sei também qual a diferença Eu sei que eu comprei peixe bacalhau Porque como eu tô na quaresma Também tá na quaresma agora, né? Então, esse período eu não estou comendo carne Então, já comprei também bacalhau Mas essa semana eu comprei peixe bacalhau O peixe bacalhau, ele é mais em conta Aqui, ele é mais barato O bacalhau mesmo, ele é mais caro Então, olha, gente Eu coloquei na água, né? Fervei Pra tirar mais, tirar o sal Mas isso aqui eu acho muito bom Tá vendo? Ele é mais fino, né? O peixe bacalhau O bacalhau mesmo, ele é mais grosso Mas aqui eu vou desfiar Vou tirar, né? Pra tirar as espinhas E vou mostrando pra vocês como é que eu faço Olha, gente Já estou aqui Cortando essas verduras Então, olha O peixe bacalhau Deixei assim E aqui você corta bem pequenininho As verduras O que eu costumo usar É isso daqui Tomate, cebola Vou usar tanto da branca Como da roxa Coentro E pimentão Adriano e Arthur Já estão almoçando, viu? Estão almoçando Feijão, arroz Macarrão Carne Só que daí eu não quero Olha, pessoal Vou começar aqui No meu escaldado, viu? Aqui eu tenho A cebola e o alho Colocar um pouquinho de óleo Pra refogar primeiro Aqui eu já tenho água Pra ferver Com um sachê De caldo de legumes Aqui, ó Primeiro uma refogada Aqui na cebola e no alho Fica bom Olha o cheiro Peixe bacalhau agora Qual a diferença Do peixe bacalhau Pra o bacalhau melhor Aqui a gente tem essa história Tem o peixe bacalhau E tem o bacalhau legítimo Não é assim, Adriano? É porque o bacalhau Ele é um peixe maior E mais grosso a carne Mais grosso Isso aí Eu falei A diferença Mas o gosto Acho que é quase a mesma coisa Não? E o preço é mais caro Também Isso aqui é peixe bacalhau Mas é muito gostoso É bom Tá cheirando Enquanto o quilo desse daqui Aqui é quanto, Adriano? Como a gente falou 40, não foi? Não 38 38 Isso O bacalhau ele tá aqui De quanto? De 60 60 e pouco Ou era 50 60 e pouco 60 e pouco Parece Eu não lembro Eu sei que tem assim Uma diferença Diferença grande, viu? De preço Agora também Em compensação O peixe é Mais grosso Um peixe maior, né? É Isso mesmo Então já refogar aqui Gente, olha Vou acrescentar Outras verduras E aqui você entra O sal você não vai Colocar mais Lógico Aqui tem cominho Já tem pimenta do reino Aqui dentro Tudo moído Coloral Cada um cozinha E aí os temperos Ficam gostos, viu? Aí você deixa ferver aqui um pouquinho Cozinhar só mais a verdura, né? Porque o peixe ele já tá escaldado De qualquer forma ele já cozinhou E o peixe é bem molinho O peixe é bacagal Daqui a pouco tá almoçando também, né? Tô Só mania de experimentar, né? Olha o tempero aí Isso, ficou bom Ficou bom Ótimo Sal também tá ótimo Olha só, gente Como está Hora de colocar a farinha de mandioca Farinha de mandioca aos pouquinhos Me fica um escaldado mesmo, viu? Mas isso aqui fica bom demais Ela tá cheirando, viu? Eu vou comer um pouquinho Vai? Deu vontade, nego Olha, pessoal Fica bem Um pirão, né, nego? Pirão de peixe Pirão de peixe Só que aí o pirão que a gente é acostumado a fazer aqui A gente tira o peixe A gente faz só com o caldo, né? Do peixe E o molho do peixe Isso Isso mesmo E aqui Tá o bacalhau O peixe bacalhau Desfiado Mas isso aqui é bom demais, viu gente? Pra quem tá com falta de apetite Eu digo a você E é forte também, viu? Com mais E forte E você se levanta Eita Ó Tá bom Pronto Já estou com fome Vamos alugar agora Já passou da hora Olha só Já tá cheirando O pirão, nego Esse arroz É um arroz branco Ele fica assim Mais ligadinho Eu acho melhor esse arroz E que aquele soltinho Eu faço aquele parbonizado Quando eu faço na cenoura Quando eu faço ele refogado Isso Fica melhor Mas pra comer ele assim Branco Escorrido Esse aqui ele fica melhor Também acho Rapidinho ele cozinha Os legumes E um vinagrete E agora chegou o momento melhor, não foi? Saborear Oi, que delícia Tá bom? Quem é que gosta disso aqui, hein? Cida E é? É sim, minha amiga Cida Lá Nas pernas Serra do Palmeiro Ou Serra do Candará? Serra do Candará Tá uma delícia Uma delícia, gente Digo a você, viu? Pra quem tá com falta de apetite Isso aqui não tem o melhor Quem tá se recuperando de uma gripe De um resfriado De alguma coisa Gente, isso é ótimo Bom, bom demais Olha, gente Depois do almoço Sentada aqui um pouquinho Descansando Pra depois arrumar a cozinha E é isso Eu vi um vídeo simples Espero que vocês tenham gostado Mas assim É o que tá acontecendo agora, né? É o que eu tô com vontade de comer E tava assim Uma delícia, viu? Aquele escaldado Um cheiro, viu? E todos fiquem com Deus Tchau